Você já ia dizer pra sua mãe que você matou o seu irmão doente? Não. Ela ia dizer morreu você. Vaca-bunda é você, ele era doente, não é isso ou não? É. O quê? Ele fez tudo pra evitar responder a pergunta. O Renato não deixou. Excelente. Mas o cara que me convenceu do Bitcoin, o cara que me convenceu a abrir conta no Bitcoin, foi o texto de Fernando Ulrich e a promoção da Fox de dar 30 reais de graça pra abrir conta, né? Você depositava 50 contas e ganhava 30. Eu ouvi falar que esses 30 reais viraram sei lá quanto depois que eles deram. Não, aí eu, como é que chama? Aí teve o aniversário da Fox e os caras mandaram um certo dinheiro lá e só apareceram três, eu e mais dois caras. A gente, porra, comeu lagosta e bebeu champanhe. O quê? Eles mandaram uma grana lá pra 20 pessoas comer pizza. Não entendeu o que eu tô dizendo? Tá. E esses dois caras são gênios. Os caras me mandaram pra fazer. Não, rapaz, esse isso, não sei o que eu digo, rapaz. Na hora que eles me explicaram o Bitcoin mesmo, se eu sentei com um meetup de três pessoas. Caralho. Inclusive, dois parentes. Era eu e mais dois brothers que eram parentes entre si. Os caras fodas. Teve um deles, inclusive, que foi o terceiro no vestibular total aqui da Unicamp. Eu digo, rapaz, esse cara é monstro, viu? Esse cara é monstro, com 17 anos. Nunca tinha pisado aqui em São Paulo. Chegou e brocou o vestibular. Eu digo, rapaz, esses caras são fodas, viu? Esses caras são monstros. Eu saí de lá. Na hora que eu entrei na internet e vi que existia um spread de quase 20% entre aqui e lá. Eu digo, porra, eu vou sair carregando dinheiro. E comprei euro pra caralho. Comecei a ir pra Europa carregando euro legalmente. Chegava na Receita Federal e ele declarava. Diz, eu tô levando 60 mil, 70 mil. Levaria as vezes, 50 mil euros. Chegava lá no aeroporto, depositava e comprava, fazia cepa. E já comprava o Bitcoin. Valia. Você sair daqui, como é? Sete horas de viagem de um dia pro outro e bolsar 20 pau de diferença de spread, né? Você fez isso várias vezes? Porra, fiz isso uns 10 e pagava a minha viagem com a porra toda, não é isso ou não? Hein? Agora o Carnu, né? Carnu que acabou com esse esquema. Agora 90% das remessas... Como é o nome do cara lá de Recife, né? Carnu o nome do cara? Kiko. Isso. Como é o nome da empresa dele? Zero, sei lá o quê, né? Zero Bank. Zero Bank. Porra, agora é 0,25. Acabou a brincadeira de sair carregando dinheiro, né? É verdade. Pior é que essa... É Kiko o nome dele, ele é conhecido como Kiko. Tem uma série de episódios dele com o Fausto contando originalmente que não existia a chave, não sei o que lá, pô do caralho, né? Sim, ele é bom, ele é muito bom tecnicamente. A gente já entrevistou ele. Porque acabou a festa, né? O quê? Ah, de ficar carregando dinheiro, né? Pior é que essa história aí é quase a história original do Sam Bankman-Fried da FTX, né? Só que ele ia pra Coreia, ou sei lá, pra Japão, ou sei lá, pra onde é que era. Após, depois, eram as pessoas que aposentaram nesse esquema. É, então. Porra. Você vende esses seus bitcoins originais, esse negócio da Fox, por exemplo, ou que você comprou lá, você vende? Ou não? Eu vivo no meu salário. Eu vivo no meu salário. O que você faz, Renatão? Eu sou perito criminal, eu recolho defunto. Você olha os mortos e vê como que foi. Eu tenho 17 anos recolhendo os mortos. Exatamente, mas eu não recolho só morto, não. Eu devolvo o carro roubado. Aí eu não tô com a mão queimada de removedor. Eu entro em cadeia, vou lá ver se... Acontece muito, pô, de irmão matar irmão, dizer que é suicídio. Você tem irmão? Tenho uma irmã. Você tem irmão homem? Tenho irmão. Se o irmão fosse usar o desse pau e roubasse seu pai e sua mãe, você ia dizer pra sua mãe e matei meu irmão vagabundo, ela ia dizer que morreu foi você pra mim, que ele era doente e você é vagabundo, né? Isso que ela vai dizer ou não? É melhor dizer a ela que ele se matou, não é isso? Se o irmão se matou, eu até escrevi uma carta aqui, dizendo que você era maravilhosa, não é isso ou não? Aí eu vou ter que ir lá e dizer, pô, esse nó aqui não tinha como o cara dar, né? Que lesão de defesa é essa no braço? Você puxou a perna do cara, velho? Ou não? Minha função é essa aí, não é não? Você ia dizer pra sua mãe, matei o vagabundo, que ele deu pau duas vezes, você diz, não, mãe, ele se matou, aqui a cartinha dele dizendo que amava você, posto suicídio é comum com uma porra, viu? Se o cara for usuário e tiver dois, três irmãos, um homem, velho, normalmente os caras informam com o cara, né? Hein? Que loucura, há quantos anos faz isso? Você ia dizer pra sua mãe que você matou seu irmão doente? Não. Ela ia dizer, morreu você, vagabundo é você, ele era doente, não é isso ou não? Hein? O quê? Ele fez tudo pra evitar responder a pergunta. O Renato não deixou. Mas não é possível que seu irmão desse uns pau e roubasse seu pai e sua mãe do usuário ou não? Não é possível. É impossível isso? É lógico. Então. Você faz 17 anos, você já viu de tudo. Você acha que isso influencia? Acha ou não, né? Influenciou a maneira como você vê o mundo? Não, minha experiência no mundo, de morar com muçulmanos, morar com judeus, conviver com vários tipos de pessoas, viver em vários países, isso também influencia pra caralho, não é isso? Aonde que você mora com muçulmano, judeus? Suas experiências na Flórida não mudou a visão que você tem do Brasil? Na Flórida foi a que menos mudou, no resto do mundo mudou muito mais. Porra, pelo amor de Deus, não é isso ou não? Hein? Sim, sim. Onde que você mora com muçulmano e com judeus? Com na Europa, na Itália. Inclusive, eu batia baba com os guris na rua. Eu via, inclusive... Batia baba é uma gíria baiana pra jogar uma pelada. Joga bola, joga bola, é. Cáutio, não é isso? Na Itália, não é isso? É verdade. Porque jogava na Itália, na Alemanha, com os pivetes de rua e não tinha nenhum cristão lá, só tinha muçulmano. É, realmente, eu acho que o nosso vai mudar aqui. E esses caras vão ser mais agressivos que os pais deles, porque os pais deles estão na terra do estrangeiro, pra eles ali é a terra deles, não é isso? Uhum. É verdade. Tu... Tem muita... Tem muito material que já foi escrito relacionando o Bitcoin ao cristianismo, tu acha que tem alguma relação mais estreita do que com outras religiões, ou não? Não, não. Inclusive, a finança islâmica, ele é o instrumento mais halal já criado. Tem o Fátio explicando isso, né? Sim. Eu acho que... Inclusive, aqui, os grandes pioneiros não foram nem muçulmanos, nem cristãos, foram judeus aqui, né? Os bitconeiros, que não eram os caras da Hebraica e tal, não é isso ou não? É verdade, é verdade. Inclusive, eu acredito que um dos elementos pros judeus terem tanto sucesso na história da humanidade é o seu certidismo em relação ao governo. Quem é toda hora exterminado não vai ficar pagando pau pra político, não é isso ou não? É verdade. Ou não? É verdade. Se você sempre fosse estrangeiro, o brasileiro é um vagabundo, aqui não vai pra lugar nenhum, às vezes o cara é migrante, vai pro Japão, pro Estados Unidos e fica rico. Por quê? Porque ele é um estrangeiro ali, ele não vai depender de governo, não é isso? Ele não vai atrás de favorzinho, não sei o que lá, ele vai ter que jogar com a regra, né? É. Não é nem só o ceticismo, é a capacidade de se organizar como grupo fora do Estado, Isso, exatamente. A colônia. A colônia do brasileiro, em qualquer lugar que você for, vai te segurar, não é isso? Sim. Quando eu ia na Itália, na Holanda, na Leónia, era o jiu-jitsu de graça, era não sei o que, eles queriam a galera próxima, porque podia, não é isso? Mas já que a gente tá falando de Bitcoin em religião, que associação que tu faz entre as duas coisas? Tu faz alguma associação entre as duas coisas? As coisas não tem conteúdo moral. O conteúdo moral é das pessoas, não é isso? É isso. O Bitcoin é um instrumento pra gente combater, a gente vive uma guerra total, é uma guerra total de extermínio, né? A gente tá nos capítulos finais dessa história do Estado Social, né? O Estado Social não vai continuar existindo, se não continuar existindo, a capacidade exponencial do Estado continuar aumentando, que é o principal livro do professor Olavo de Carvalho, é o Jardim das Aflições. O grande problema do século XX é o crescimento exponencial do Estado. Lady Wagner. É isso. Ainda mais grave que a Lady Wagner, que não é só financeiro. Ele não cresce só no dinheiro, ele cresce na captura de formação, de controle administrativo, da vida pessoal das pessoas, de privacidade, não é isso? É menos pior do dinheiro, ok? É puta, é vagabundo, é ladrão, que você dá um dinheiro, ele dá as costas, né? O problema é perder as coisas mais valiosas que dinheiro, sua privacidade, sua honra, seu tempo de vida, sua dignidade, né? Sua família, né? Direito de fazer as coisas em família. Pois é. O direito de você criar seu filho da maneira que você quiser. Em Portugal, tem que botar o filho assistir aula de cidadania, de dizer que tem que pagar pau para outras culturas, você tem vergonha do que você é, não é isso? Se a moral está nas pessoas e não nas coisas, o Bitcoin é um instrumento amoral? É, o Bitcoin é um instrumento amoral. Mas ele é um instrumento que tem muito poder para combater uma coisa muito imoral e satânica, que são as moedas fiduciárias. As moedas fiduciárias não são apenas uma coisa, mas também é um discurso. A moeda fiduciária é uma mentira e o pai da mentira é o diabo. Inclusive, quem diz isso não sou eu. É a obra clássica da literatura alemã, de Goethe, Fausto, que Metpistófolos, que é o diabo, ensina ele a fazer moeda fiduciária, que é uma promessa falsa, não é isso? Estava na literatura há 200 anos, não é isso? A moeda fiduciária. O governo brasileiro tem interesse do real se valorizar ou desvalorizar? Se desvalorizar. E quem controla o valor do dinheiro do real? Eles? Em larga parte. Eles imprimem quanto eles querem, não é isso? Tu acha que o principal fator que faz com que as pessoas que portam e advogam pelo Bitcoin sejam moralmente superiores, o principal fator tem a ver com verdade versus mentira? E o que você financia, exatamente? Mais do que preferência temporal, mais do que qualquer outra coisa. A maioria das pessoas, elas acham o governo desse país legítimo? A gente viu um estado de exceção ou um estado de direito? Boa pergunta. Hoje eu não sei como sentir a opinião da maioria das pessoas. Você quer ver um exemplo? Que eu lhe provo aqui que durante seis anos, todas as leis foram ilegais desse país. O acordo ortográfico, o acordo ortográfico é uma lei? Não sei dizer. É uma lei, é um acordo internacional. A palavra presidenta está de acordo ou contra esse acordo ortográfico? É contra? Essa palavra não existe lá, não é isso? Essa é uma conjugação incorreta. Existia a palavra presidenta nas leis de Dilma. Todas as leis de Dilma são ilegais, não é isso? Tipo, eu estou falando de uma coisa só formal, mas que deixa claro que todas as leis no Brasil durante seis anos eram ilegais, não é isso? Sem falar de eleição, de nada disso, de indicação fraudada, nada disso, não é isso? Não tem um aspecto simples, que é uma coisa incontroversa, não é isso? Pois é. A maioria dos assassinatos dão em condenação? Não sei. Rapaz, não dá nem 10%. Nem 10%? Você acha que nem 10% dos assassinatos dão em condenação, resulta em condenação cumprida? Você acha que roubo é mais ou menos que assassinato? Menos. Não mais, deve ser mais. Muito menos. Menos? Muito menos investigado. Assassinato tem um defunto ali, tem que investigar, né? Achei que era pegadinha. E você acha que estelionato é mais ou menos do que roubo? Estelionato, menos. Pois é. Lógico. E isso quando a gente não vai por falso negativo, para as falsas condenações de estupro, não é isso? Sim. Falsas acusações de estupro. Por isso que eu tô dizendo, que eu achei que meu público, a galera ia receber a minha mensagem, eram caras como você, instruídos e tal, os caras gênios, nerd, nada, velho. A maioria das pessoas que recebeu a minha mensagem era vigilante, praça de polícia, o cara que tem contato direto com a realidade. Ele sabe o que vai acontecer com ele se a mulher dele chegar e espalhar pro tio, pro sobrinho, pra comunidade, que mentirosamente, né? Que ele botou o filho dele pra mamar, não é isso? Vai acontecer o que com um cara desse? Vai se ferrar. Com sorte ele vai morrer, não é isso ou não? Hein? É isso. Você acha que o traço... Com sorte ele vai morrer, não é isso? Só morrer, não é isso ou não? Hein? Você acha que o traço em comum do público que te acompanha é essa insatisfação com a forma como o sistema funciona? Como que você definiria esse traço em comum? É isso. Tem muitas pessoas que acompanham o meu conteúdo que não sabem nem o que é Bitcoin. Mas que entende que tem algo muito errado nesse negócio aí, né? Que geralmente são consequências da moeda fiduciária. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial nunca teriam acontecido na escada que aconteceram sem moeda fiduciária, não é isso? E várias outras também. A moeda fiduciária, plenamente fiduciária, que foi acontecer desde 71, porra, é uma coisa absolutamente nova e a gente tá vendo as consequências disso, que é a da generação moral da sociedade, né? Que foi acontecer em Roma, foi acontecer na Grécia, não é isso? A Roma no final não teve excesso de valores femininos, colapso de fecundidade, desvalorização da moeda exponencial até o fim do império, até a hora que ninguém queria receber aquela merda, era aquela moeda, foi acontecer na Venezuela. Alguém quer receber Bolívia? Nem na Venezuela o cara não quer receber aquela desgraça, não é isso? Sim, todo fim de império passa por essa dinâmica. Hoje em dia um terço dos imóveis em Caracas é tudo vazio, abandonado, derrotado. Um lugar que tinha um pio hiper capita maior que os Estados Unidos, não é isso? Sim.